Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver uma questão feita pela FCC, a Terrimor. Em 2015, essa questão foi uma sugestão do José Ricardo Santos. José Ricardo, muito obrigado por essa questão aí. Eu já estou até na intimidade com ele, José Ricardo. É isso aí galera, obrigado pelas sugestões de questões. Vocês têm me mandado bastante questões interessantes, bem didáticas. Essa aqui é uma delas, assim como todas as outras aí. E para você que mandou e eu ainda não resolvi, está na fila. Muita calma nessa hora que devagarzinho eu resolvo todas, ok? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas, para você acompanhar lá também. Não deixe de se inscrever no canal, Matemadicas tem vídeos das terças e quintas. Aí, você se inscrever, você não perde mais nenhum vídeo, nenhuma aula, nenhuma resolução de questão, nenhuma resolução de prova e assim por diante. Ok? Agora eu vou pausar a questão na tela. Resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo. E aí, conseguiu resolver? Essa questão, ela é uma questão, vamos pensar assim, de equação do primeiro grau. A gente vai ter duas equações, duas incógnitas e a gente vai resolver como se fosse um sistema. Tanto por substituição ou por adição. Tanto faz aí o critério você que escolhe. Eu geralmente vou pela substituição, porque fica mais tranquila a resolução. Vamos ler, transformado o português para o matematiquês. Em um vagão de trem havia homens e mulheres. Então, nós temos homens e mulheres nesse trem. O trem, homens mais mulheres. Depois que nove mulheres desceram do vagão, então nós tínhamos o número de mulheres, e aí desceram nove, ou seja, menos nove mulheres. O número de homens ficou igual ao de mulheres. Então, depois que desceram nove mulheres, o número de homens ficou igual ao número de mulheres. E em seguida, presta atenção nessa frase aí. Em seguida, oito homens desceram do vagão. Então, nós tínhamos o número de homens aqui. Desceram oito. E com isso, o número de mulheres ficou igual ao triplo do número de homens. Então, nós tínhamos o número de mulheres. Por isso que ele disse em seguida, depois disso aqui. O número de mulheres ficou triplo do número de homens. Nós temos o número de homens que é isso daqui. Depois que desceram os oito. E aí ficou o triplo do número de homens. Então, primeiro passo, desceram nove mulheres, e o número de mulheres ficou igual ao número de homens. E aí depois ficou... Desceram oito homens, e aí o número de mulheres, que é esse daqui, ficou igual ao triplo do número de homens. E aí ficou um sistema aqui, ou duas equações com duas incógnitas. Vou chamar essa aqui de um, e essa aqui de dois. Vamos resolver. Vamos trabalhar com a equação número dois. Mas, vamos ler a pergunta do problema. Sendo assim, é correto afirmar que inicialmente havia no vagão, então ele quer ou homens ou mulheres. Ele quer isso aqui, homens ou mulheres. São essas perguntas. Então, a gente tem que achar as duas incógnitas aqui. Vamos pensar o seguinte. Equação dois na um. Em um. Ou melhor, equação um em dois, tanto faz. Eu vou colocar isso aqui, esse h, que vale m menos nove, nessa equação aqui. Só que eu vou copiar apenas a equação dois. Vai ficar... E aí eu vou substituir essa letra h por isso aqui. Pela letra m menos nove. Que aí vai ficar tudo em função de m. Vamos fazer isso. Igual... Agora, a letra h, quanto valia esse m menos nove? Com o menos oito aqui, igual a vezes três. Então, isso aqui, ó. É o nosso h. Que tá aqui, ó. Agora, vamos desenvolver a conta aí, né? Vamos fazer o seguinte. Resolver esse parênteses primeiro. Vai ficar... m menos nove, igual... m menos oito. Com menos nove. Ou menos nove com menos oito. Vai ficar menos dezessete. Vezes três. Se você tem dúvida nessa regra de sinais aqui, se você se perde, clica nessa letra aí, que tem uma aula pra isso, ok? Vamos desenvolver. Como é que vai ter que fazer aqui? Fazer uma distributiva. Esse três vezes dezessete, e três vezes m. Vai ficar aqui, m menos nove, igual a... três vezes m, três m. M menos três vezes dezessete. Só vou indicar essa conta aqui. Três vezes dezessete. Vamos fazer o seguinte. Tudo que tem m do lado esquerdo, tudo que não tem m, pro lado direito. Vai ficar... Já tem o m desse lado. O m, o três m que tá somando, vai ficar... menos três m. Vamos fazer essa conta aqui. dezessete vezes três, como é negativo, vai ficar menos cinquenta e um. Esse menos nove, tá desse lado negativo. Ele vai passar pro outro lado positivo. Agora vamos somar os termos semelhantes. m menos três m, ou seja, a gente tem um, e tira de menos três, vai continuar menos dois. igual a... menos cinquenta e um, com mais nove, ou seja, você tá devendo cinquenta e um reais. Você tira nove, você vai continuar devendo, menos quarenta e dois. E aqui tá... menos desse lado, e menos desse. A gente tem um termo desse lado, e um termo desse. A gente multiplica... por menos um, vezes menos um. E aí vai ficar... mais e mais. vai continuar aqui. Esse dois, que tá multiplicando o m, vai passar dividindo. Vai ficar... m igual a quarenta e dois, dividido por dois. Ou, m igual a vinte e um. Então, o número de mulheres era vinte e um. E o número de homens? Vamos substituir nessa equação aqui. Vai ficar... m menos nove, igual a h. O m é vinte e um, menos nove, igual a h. Então, vinte e um menos nove, doze. Então, o número de homens é doze. Agora, a gente tem que olhar as alternativas. E a única alternativa que tem vinte e uma mulheres é a letra D. Ok? Espero que vocês tenham entendido. O principal desse problema... O principal desse problema é essa passagem aqui para a gente equacionar, tirando do português para o matemática e isso, que é a parte mais difícil. Tirando isso, vem as partes de conta. cada um tem a sua dificuldade nessas continhas. Mas, nada que você, praticando tanto essa parte quanto essa, que você não consiga resolver os próximos exercícios. Ok? Espero que você tenha entendido. Compartilhe esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as postagens das terças e quintas. Dê aquele joinha e não deixe de acompanhar as próximas questões. Muito obrigado e tchau!